Olá, tudo bem? Aqui é o Joel Everton Rodrigues. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de agora, de hoje, bem rápido, bem curto, bem prático, assim como são a maioria dos vídeos do meu canal, direto ao ponto. E hoje vou falar uma dica para você controlar pensamentos ruins, preocupação e ansiedade. Se você quiser aprender, fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta. É importante entender que a preocupação, os pensamentos ruins, a ansiedade, muitas vezes, pode ser causada por uma mente cheia, por uma mente exausta, por uma mente cheia de informação, por uma mente cheia de cobrança, cheia de informações, por uma mente cansada. Isso acaba gerando mais cansaço e mais pensamentos, mais cansaço e se torna um ciclo. Isso atrapalha no sono, isso atrapalha na produtividade no trabalho, isso atrapalha nas relações entre pessoas, porque a pessoa acaba não vendo graça em conversar com as pessoas, a pessoa acaba não tendo força para praticar exercício físico, para se produzir melhor no trabalho, porque os pensamentos negativos consomem ela o tempo todo. Muitas vezes, essas pessoas que têm ansiedade, pânico, preocupações, pensamentos ruins, ela não tem com quem desabafar. Ou as pessoas que ela tem para desabafar não acreditam muito no problema dela, acham que é frescura, acham que ela tem que parar e respirar, ou acham que ela tem que parar com essa frescura e ir trabalhar, por exemplo. E a pessoa acaba não desabafando com ninguém, guardando tudo para si, acumulando todos aqueles pensamentos e sentimentos negativos. Então, meu conselho aqui para você é, seja você o seu melhor amigo. E tem uma dica, tem uma técnica que você pode fazer para desabafar, para aliviar a tensão e aliviar os seus pensamentos negativos, que é, toda noite, toda noite, escrever. Escrever aquilo que te preocupa, escrever aqueles pensamentos ruins, escrever o motivo da sua preocupação, escrever o motivo da sua ansiedade, escrever o que você achar necessário, escrever sobre algo que te deixou chateada com alguma pessoa, escrever sobre algo que aconteceu no trabalho que te deixou com raiva. O fato de você passar aquilo para o papel, alivia a tensão, esvazia sua mente, descarrega a ansiedade, descarrega toda aquela energia no papel, você vai conseguir dormir melhor, você vai conseguir trabalhar melhor, você vai conseguir produzir melhor, ter melhores relacionamentos. Essa é a dica de hoje. Claro, na primeira vez que você escrever, você pode não sentir tanto resultado, mas continue fazendo isso durante uma semana, para você ver a diferença que isso vai trazer na sua vida. E não tenha pressa para escrever. Geralmente o ansioso quer fazer tudo com pressa, tudo rápido. Tudo correndo. Mas não, não tenha pressa, pense, escreva tranquilo, sem pressa de acabar. Descarregue, como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Que ela é a melhor conversa, que ela é a conversa gostosa, sem ter pressa para acabar, ok? Isso vai ajudar bastante. Essa era a dica de hoje, vou deixar aqui meu WhatsApp, para mais informações sobre tratamento para ansiedade, pânico e doenças emocionais. Tem aqui também o meu site, que você pode clicar, ser direcionado para a minha página, colocar o seu e-mail, receber minhas dicas diretamente no seu e-mail, receber um e-book grátis para controlar as emoções, e também receber todas as outras dicas que eu mando sempre no e-mail. Se você já é inscrito, sempre dê uma passadinha no seu e-mail, porque sempre estou mandando dicas novas. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo da série Manual do Ansioso. Forte abraço do Joás e do Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho